Fala galera, hoje eu vim falar com você, gente, papo de louco, mas é a realidade A gente vai falar hoje aqui, gente, o que eu vou falar, né, sobre a questão de poder da mente, tá, gente O poder de conquista, de se acreditar e acontecer Como que funciona, vou ensinar aqui como que faz pra acontecer O poder da mente, tá, gente De ter aquele pensamento e conseguir Como que funciona Funciona assim Vamos posicionar um carro Qual é o secreto que eu preciso de um carro Ah, eu quero um carro, não tem Aí o pessoal fala que é impossível esse carro pra você Eu sempre pensei assim, tá, gente Quando eu tirei uma coisa, eu já me imaginava com aquilo Esse é o segredo, tá, gente Se imaginar já tendo aquilo Entendeu? Então qual é o outro segredo aí Vamos supor, você quer o carro? Imagine o carro, imagine a cor do carro que você quer Imagine entrando na loja e comprando esse carro, apertando a mão da pessoa que te vendeu Imagine você assinando o contrato e já dando tudo certo, tá, gente Esse é o grande segredo E outro Se realizar, gente Vocês não podem ficar pensando 24 horas naquela mesma coisa Pensou? Se a sua mente já deu certo, esquece Tem que soltar, por quê? Porque se você ficar pensando naquilo Isso aí se chama até efeito Zenão Entendeu? É o nome lá físico E... Se você ficar pensando muito naquilo ali, você trava Já reparou? Quando vem quando você pensa numa coisa, esquece Daqui a pouco vai lá e acontece É porque você soltou da mente, entendeu? Isso faz... Se bloquear O universo se bloqueia e acontece Já aquilo que você quer ter muito Você acaba pensando demais, acaba travando E outra Você tem vezes que você fala com sua boca Que você quer, 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 quer Quer ter aquilo Mas porém Você já fala desacreditando Você fala da boca pra fora Você fala Eu vou ganhar na Mega Sena Mas no fundo, no fundo Você tá se imaginando que isso é mentido E que isso não é real Aí por isso que Geralmente 100% E que o canal 99% não acontece Tá, gente? Esse tipo de pensamento Jesus mesmo falou Jesus falou Que se você crer naquilo E acreditar A fé Não precisa ser muito grande não Uma semente de mostarda De pé que você tiver Ou seja Nem precisa ter muita fé É pouca fé, tá, gente? Mas o que ele falou Que é o grão É uma semente menor que tem Na face da terra, né? É a semente da mostarda Se você tiver uma Pequena fé Igual a semente do grão de mostarda Você quer mostrar, tá, gente? Nem do jeito não Você quer sim Vai acontecer Beleza? Esse é o segredo Tá, gente? Tem muitos mistérios aqui Nesse planeta Mas o povo acaba desacreditando Pelo mundo que a gente vive hoje Tecnológico, né, gente? A pessoa Acaba desacreditando Nesses lados mais Que eu vou falar aí É de É religioso, né, gente? Religião é uma coisa Mas falar como religioso Sim, que é o pessoal Acabe entendendo Beleza, gente? É que você tem Igual aqui, ó Eu tô com essa moto aqui, ó Minha moto Nova Eu sempre falei na minha cabeça É... Eu só compro moto zero Eu só compro moto nova Na loja E... Realmente, gente Essa aqui Já, se não me engano É a quarta ou quinta moto Tudo zero Primeiro eu comprei a Max A Sandal Eu comprei uma Fã vermelha Depois comprei Uma Titã Tudo zero, tá, gente? Agora eu comprei a Bross E agora eu tô com essa aqui A Cross Tá vendo, gente? Fã Fã não Max Uma Fã vermelha Max Zero preta Aí depois a Titã Depois a Bross E agora a Cross A quinta moto, tá, gente? Eu não vim de família rica Eu vim de família Pobre mesmo, tá, gente? É... Mãe é... Minha mãe na época Era... Paxineira Que dava do lado, tá, gente? Meu pai sempre foi pedreiro Até hoje é pedreiro Ele fala com o instrutor É a mesma coisa, né? Hoje em dia minha mãe é cozinheira, tá, gente? Mas mesmo assim Não é... Que negócio Grande coisa, né, gente? Entendeu? Aí a gente morava em barraco Barraco Meu pai Onde a gente mora lá Hoje em dia é um prédio De três andares Mas mesmo era Um barranco lá Que meu pai meteu a cara Construiu Fez Aí agora Hoje em dia é um prédio Que a gente foi Com aquele pensamento E outro também Pra você ver Que o mundo modernamente funciona Tipo Nesse tipo de nível Que eu vivia Naquela época Que era Pobreza mesmo Tá, gente? O que acontece? Meu pai sempre falou Não, você vai ver Porque a casa dele lá Até hoje O banheiro lá Não é revocado Então A casa tá terminada Assim Você olha Se chega A sensação Tá tudo bonito Mas o banheiro Até hoje Não tá revocado A parede do quarto dele Não tá revocada Porque ele tocou um paradigma Na cabeça dele Colocou Que tá bom Você colocar isso na sua cabeça Que tá bom Não vai evoluir Você tem que querer Sempre melhorias Sempre melhorias E ele falava pra mim Você vai ver Quando você fazer A casa você vai ver Que não é fácil Se não Que é difícil Que tudo é caro Que sei lá o que Eu não Vou conseguir tudo Vai ser fácil Pra mim vai ser fácil Tá, gente? Sempre que você Contar na sua cabeça Que vai ser fácil pra você Você vai conseguir Isso aí O universo Te ajuda Porque você Crendo Que é fácil Vai ser fácil Se você crer Que vai ser difícil Vai ser difícil Beleza, gente? Aí eu falei Não, eu vou conseguir E tanto que Eu acho que ele foi Em um ano Um ano e meio Eu acabei a casa todinha Tá, gente? A minha casa Que eu moro hoje lá Eu batia a laje ainda Pra ele Puxei mais a casa dele ainda Pra minha casa ficar maior Eu e meu irmão Na época A gente batia Nós dois Batia na laje Depois ficou Uma pequena laje ainda Pra secar até a rua ainda Porque era um barranco Como eu falei E aí desnivelado Aí minha casa Ficou no nível da rua Tá, gente? Hoje Aí fica a casa Todinha Repocada Emaçada Com cerâmica no chão O banheiro também Gente, cerâmica no chão Nas paredes Boxes de vidro Tudo bonitinho Água quente Tudo novo, gente Dentro de casa tudo Tem cabrão Caladeira Micro-ondas Máquina de lavar E como a gente Mora ainda A gente mora Em área de pobre ainda, tá, gente? Mas graças a Deus Nossa casa Não é casa de pobre não É casa boa É casa de rico também não, né, gente? Casa de rico é outro padrão, né? Tá? Vai ver uma casa filé Uma casa top Uma casa digna de se morar Tá, gente? Aí é... Pra você ver que dá certo Porque sempre eu acreditei que... Que era fácil pra mim Que eu ia conseguir Entendeu? Aí o universo vai abrindo as portas Tá, gente? Cai do céu não vai Vai vir as oportunidades Tá, gente? Cai do céu pra mim É quando você, tipo, ganha na loteria Entendeu? Isso aí pra mim É... Cai do céu Acontece? Acontece Acontece Mas são de poucas pessoas Aí, gente Geralmente Essas pessoas que ganham aí São pessoas já que Já tem as coisas E acabam ganhando Por que isso acontece, gente? A pessoa já tem dinheiro E ainda ganha na loteria Porque ela acredita Que ela vai ganhar realmente E pra ela Acha tudo fácil Aí acaba o universo Abrindo e ficando tudo fácil Entendeu, gente? É... Aí o carro, gente Meu carro Como que eu conquistei meu carro Meu primeiro carro Eu já era casado já com a Eliana Não tinha o Juan ainda não Não tinha nação não Aí... Eu vi na internet Aí eles falam sobre a questão do universo Porque você acreditar naquilo que você já tem E fingir que já tem Aí o universo ia abrir a porta Só que é assim, gente O universo vai te trazer O que você acha Melhor pra você Naquela época lá Pra mim Se eu tivesse um gol Qualquer carrinho velho Pra mim tá bom Entendeu? Aí vai vendo, gente Aí chegou a oportunidade De conseguir o carro Eu fui na constricionária Olha, passando a constricionária Passando a constricionária Aí eu olhando os carros lá Tinha um monte de carro top Massa, gente Mas não Aquele que a gente se limita Porque a gente só pode aquilo Aí eu fui no carro mais velho que tinha lá Pra mim é bem pra passar, tá, gente? Na época eu ganhava 350 reais Na época E já tava já com a moto Já, entendeu? É outra história também Aí é... O... Na força da mente lá O que eu sou falando Não é força da mente É o poder da mente, tá, gente? Que não tem... Não é força É o poder da mente É a imaginação O poder da imaginação É... O que acontece? Falou lá Que você fingir Pega uma tampa de... De... Sei lá Uma tampa de panela Fisca o volante Finge mudando as marchas É... Tem que achar que tá no carro É tipo uma loucura mesmo, tá, gente? Não deu certo Daqui a pouco eu tava passando a pedra Da concessionária lá Aí o carrinho lá Eu vi lá o golzinho vermelho Nossa Esse carro aqui pra mim Já tava ótimo lá Se desse certo Aí passou, gente Eu fiz lá o... Documentação lá, né? Pra ver, afinar, tal É... Preenchei lá pro banco Vê que aprova Aprovou, gente Nossa, que felicidade, hein? Uma felicidade, gente Aí aprovou Aí puxou o carro Aí isso aí Como eu já tinha já Eu aprendi O poder da mente Eu falei Não, não vou ficar com o carro não Mas o carro não tinha filé, tá, gente? Troquei os... As molas Vixi Fiz um monte de coisa Deixei o carro top Tá vendo Aí fui lá Não, eu quero um carro melhor Aí comecei a imaginar Um carro melhor Um carro... Todo filé Aí comprei, gente Aí... Tipo, fui... Fazer outro... 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 Como se fala mesmo? Outro financiamento Aí eu peguei Esse carro ia passar pra alguém E o outro Que ia passar Aí não passou, gente? Aí eu peguei um carro melhor Era até um Peugeot O pessoal fala mal de Peugeot Gente, maior carro bom, hein? Carro top Macio Muito me deu trabalho Me ruim A única coisa que quebrou Que eu bati com ele Afinal do barranco E mesmo assim Eu vim de lá E era cruz aqui em Vitória ainda Com ele com o radiador furado Comprei lá um produto lá Jogando radiador E deu certo Aí troquei Comprei o radiador novo De novinho De novinho De novinho De chico Minha mulher gostou muito Aí eu fui mudando, tá gente? Aí depois eu comprei um... Do Peugeot Eu troquei pro Sandeiro Escatuei Aí depois do Sandeiro Eu troquei pro Pageiro Que vocês veem nas fotos Aí do Pageiro E a gente inventando De vender roupa de criança Aí falam Vamos investir Vamos vender o Pageiro E vender as roupas de criança Depois de comprar Pra minha mente Zero Na minha mente Era isso aí Só que veio a corona Já atrapalhou tudo Hoje eu tô com Um Fiestinho Um Fiesta Mas logo logo Eu vou montar Com um carro top de linha Tá isso? Pra limpar guardar aí Mas é isso aí Gente Tô fazendo aqui Só pra falar com vocês Sobre questão De ser que comigo Que funcionou Então que você Pode funcionar também Tem também a história Da Chakra Que já tem vídeo aí Já Eu não tinha um real No bolso Comprei a Chakra Tá gente? Por quê? Porque eu achava fácil Achava não Eu acho fácil Beleza gente? E foco Sempre tem que ter foco Tá gente? Se você tiver foco Nas coisas Vai dar certo Sempre vai dar certo As coisas Beleza? Aí é Só um vídeo aí Falando em questão Do poder Daquilo Tá gente? Isso aí até é bíblico Jesus mesmo falou Se você crer Vai acontecer Ele não andou Sobre a água Jesus não andou Sobre a água E falou lá O pessoal lá Pode andar também Você pode também O que eu posso Você pode Basta crer E acreditar Essas coisas Que é praticamente Que é praticamente Impulsível Pra gente Quem tá andando Esse bilhão de água Hoje em dia Ninguém Porque hoje em dia Nossa mente Tá bloqueada Esse tipo de poder Mas todo mundo Tem esse poder Hoje ainda É o título Na gente Tá gente? Mas tá bloqueado Basta ter Certo E acreditar Certo E acreditar Beleza gente? Ou seja Não é coisa de doido É coisa real Tá na bíblia Que é o que Na palavra Não tem como correr Desse também não Desse do poder O da mente Não O poder da mente É você acreditar O segredo é isso Você acreditar fielmente Naquilo Que vai acontecer Não pode Não tá pra trás Tem essa Cala com a boca E tem essa outra Senão não vai dar certo Valeu gente Valeu Tchau Tô aqui na praça Praça 8 Dentro de Vitória Ai calhou